Está a preparar a transmissão? Depois já podem começar. Ok, dá indicação ao Rui, à Maria e à Dulce quando for para lançar. Porque Rui tem que autorizar as entradas todas. Vou só começar aqui a transmissão. Ok. Então assim começar a transmissão, Rui, dá autorização ao pessoal todo para entrar e com tapete de saída. Entretanto eu vou começar a gravar, já estamos live para o Facebook. Entretanto eu vou começar a gravar. Ok, quando vocês quiserem começar. Então, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início ao colóquio Abril e Resistências. Primeiramente gostaríamos de agradecer a todos os que estão aqui presentes e que aceitaram este colóquio em formato online. Não foi de tudo o que estava planeado, mas foi a melhor opção que tivemos, dadas as circunstâncias. Como muitos de vocês devem saber, este colóquio foi organizado pelos alunos de primeiro ano de mestrado em História Contemporânea, da nova FCSH. E a proposta foi-nos feita pela professora doutora Maria Fernanda Rolo, no âmbito da disciplina problemática da modernidade política do Portugal no século XX, República, Estado Novo e Revolução. Porquê que escolhemos este tema? Basicamente fomos-nos reunindo e partilhando ideias para perceber se eram execuíveis e pareceu-nos fundamental revisitar um dos períodos mais tenebrosos da história do nosso país, o Estado Novo. No entanto, quisemos fazê-lo a partir da resistência, neste caso das resistências, que foram as sementes de Abril. E foi assim que chegámos aos painéis deste colóquio. Mulheres, homossexualidade, futebol e cultura. São painéis distintos, sim, mas que homenageiam de igual forma todos aqueles que não se submeteram à ditadura e não tiveram receio de usar a sua voz e de agir. Temos o privilégio de ter aqui connosco convidados que viveram este período na primeira pessoa e que vão partilhar os seus testemunhos. Mas temos também investigadores que estudam e escrevem sobre estas temáticas e a todos vocês o nosso muito obrigada. Vou passar agora a palavra à minha colega Maria, que vos vai apresentar o programa e o respectivo horário. Obrigada. Bom dia. O primeiro tema a ser abordado neste colóquio será Luta a Nome de Mulher e Tenco Moraduras Convidadas, Irene Pimentel e Helena Neves. No entanto, Helena Neves, por motivos de saúde, não poderá estar presente. E a mederação está ao cuidado da nossa colega Carolina Oliveira. Às 11h45 teremos um breve intervalo, retomando os trabalhos ao meio-dia, com o tema Homossexualidade e Resistência, tendo Raquel Afonso e Fernando Cascais como oradores convidados, e a nossa colega Andréia Silva como moderadora. Às 13h30 faremos uma pausa para o almoço e retomaremos os trabalhos às 15h, com o tema Pode o futebol ser antifascista? E serão oradores convidados Álvar Arranja, Gil Gonçalves e Ricardo Antunes Martins. E a mederação estará ao cuidado do nosso colega Nuno Alegria. Às 16h30 teremos um breve intervalo e retomaremos os trabalhos às 16h45, com o último tema deste colóquio, Cultura é uma arma contra a ditadura. E serão oradores convidados Maria Emília Santos, Luís Trindade e Janita Salomé. A mederação estará ao cargo da nossa colega Cristina Fernandes. Os trabalhos encerram às 18h. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Passo então a palavra à minha colega, Cristina Fernandes. Bem, olá, muito bom dia a todos e obrigado por estarem aqui presentes connosco. Iremos agora dar início, então, à primeira mesa com Irene Pimentel. Mas esta que tem, por sua designação, luta, tem nome de mulher. Irene Pimentel é licenciada em História pela Faculdade de Letras... Peço-me desculpa, estou a ter problemas com a internet. Pela Universidade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, mestre na História Contemporânea em século XX e doutorada em História Institucional e Política Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Mães da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, IHC, da Universidade Nova de Lisboa, elaborou diversos estudos sobre o Estado Novo, o período da Segunda Guerra Mundial, a situação das mulheres e a polícia política, durante a ditadura de Salazar e Caetano. É autora e coautora de diversos artigos em revistas de referência e de mais de uma vintena de obras publicadas. Bem, muito poucas introduções são necessárias para uma mulher como Irene Pimentel e, portanto, irei agora passar-lhe a palavra para falar-lhe sobre esta temática que nos interessa tanto e que faz todo o sentido fazer parte deste painel, neste colóquio. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa do Núcleo de História e do grupo do primeiro ano de mestrado. Mestrado é esse que eu também fiz aí nessa mesma faculdade. Bom, pediram-me para eu falar sobre a resistência. Eu vou só dar, assim, algumas primeiras palavras porque isto estava mais pensado como uma mesa redonda. Aliás, eu tenho muita pena devido ao facto da Helena Neves, que eu gosto muito, e não poder estar presente e acho que, de uma certa forma, pronto, não vai ser tão interessante porque não vai haver tanto debate como eu pensava, mas eu posso dizer já algumas, vou dar já algumas impressões sobre este tema. Em primeiro lugar, tem de se dizer que durante o Estado Novo, aliás, como já anteriormente, durante a monarquia, com um breve parênteses para o período republicano, a situação das mulheres em Portugal era absolutamente terrível. E era terrível porquê? Porque era modelada por um regime ditatorial e também por um código civil que já existiria anteriormente, que era de 1867, desculpem, 76, e só será modificado 100 anos depois, ainda em plena ditadura. E o que é que dizia este código civil que vem do tempo da monarquia? Basicamente dizia que na sociedade conjugal o marido era sempre o chefe de família e, sendo o chefe de família, ele devia uma obediência quer a mulher, quer os filhos. Isto, este artigo primeiro do Código Civil, do chamado Seabra, porque era do jurista que se chamava Seabra, este código civil fazia com que a mulher, na sociedade conjugal, ficasse sempre em segundo lugar. Por exemplo, ela não podia fazer praticamente nada sem a autorização do marido. Não podia publicar escritos, exercer direitos de autor, ter uma conta bancária, trabalhar sem a autorização do marido, trabalhar fora de casa sem a autorização do marido, e mesmo que o fizesse, que trabalhasse fora da casa, tinha de sempre encarregar-se do trabalho doméstico no chamado lar conjugal. A sua tarefa era tratar desse lar conjugal, tratar da logística do marido, chefe de família, e criar os filhos educando-os. Isto fez com que, durante muito, muitos anos, a situação da mulher era completamente desigual, porque estava desigualmente definida no Código Civil. É verdade que, eu aqui estou a fazer uma panorâmica muito geral, até antes do Estado Novo, que na Primeira República foram muito importantes uma série de mulheres feministas, sufragistas, sobretudo, que reivindicaram o direito ao voto e, sobretudo, também reivindicaram modificações na Constituição e também no Código Civil, que vinha da monarquia, no sentido de eliminar certas desigualdades relativamente às mulheres. Basicamente, evidentemente que houve várias feministas, Adelaide Cabete, Castro Osório, pronto, uma série delas, e tinham ideias diferentes num feminismo comum. Basicamente, pode-se dizer que elas lutaram, sobretudo, pela educação das mulheres, porque perceberam muito bem que era fundamental para a independência económica das mulheres, justamente, elas estarem educadas, coisa que não surgia, porque é preciso dizer que metade, ou mais metade do país era analfabeto e, evidentemente, as mulheres eram a maioria desses analfabetos. Estas mulheres acreditaram, lutaram pela República e acreditaram que a Primeira República Portuguesa lhes fosse conceder ou, pelo menos, atenuassem determinadas desigualdades. Não aconteceu, porque, desde logo, é evidente que houve algumas modificações na Constituição de 1911, desde logo, aquela que permitiu o divórcio, e as leis de família de 25 de dezembro de 1911, que atenuaram algumas desigualdades que estavam no Código Civil. No entanto, a grande reivindicação, para além da educação, a grande reivindicação foi o voto feminino. E, como sabem, o voto feminino não foi concedido às mulheres. Houve uma lei eleitoral que se esqueceu de dizer que as mulheres não podiam votar, porque se dizia globalmente e em geral que os portugueses, assim, cidadãos, podiam todos votar. E, devido a isso, uma das mulheres feministas foi votar pela primeira vez. Foi a primeira eleitora em Portugal. Evidentemente, esta mulher, que foi uma heroína e que teve o apoio das outras feministas, conseguiu votar ainda, mas depois a lei foi logo modificada no sentido de especificar que só os homens cidadãos podiam votar. Ou seja, a primeira república não foi democrática, porque não permitiu o voto das mulheres e o voto dos analfabetos. Sendo que mulheres e analfabetos era praticamente a mesma coisa. E isto porquê? Porque, basicamente, a primeira república, os republicanos, homens, achavam que se dessem ou concedessem o voto às mulheres, estas votariam pela monarquia. Porque eram mais submetidas à igreja católica e aos ideais monárquicos. Isto é interessante, porque depois eu agora vou passar para o Estado de novo imediatamente, que é o que vos interessa. A partir de 1932, como sabem, depois do golpe de Estado Militar de 1926 e da ditadura nacional militar, o ministro das Finanças, a partir de 1928, António de Oliveira Salazar, acaba por ser nomeado em 1932 pelo presidente Carmona e não só passa a chefiar o governo, como estabelece um novo regime, ao qual nós habitualmente chamamos o Estado de novo, que é, aliás, o termo do próprio Salazar. Não quer dizer que o Estado fosse novo, não é? Mas isso já... Porque era muito baseado em ideias reacionárias, em ideias de direita e em ideias conservadoras. O que é curioso, relativamente às mulheres, e é isso que eu vou colocar, interrompa-me a qualquer altura, quando quiser, está bem? Posso aproveitar para fazer aqui uma anotaçãozinha? Sim. Estava muito nervosa, como é a primeira mesa, e esqueci-me de mencionar que estão à vontade para colocar todas as questões no chat, tudo bem, que eventualmente iremos chegar a elas, provavelmente aqui no final da intervenção. Era só isso. Muito obrigada. Pronto, e sobretudo também para dar a esta iniciativa um ar de mesa redonda, que eu acho que é mais interessante. Claro. O Estado de novo, o que é que vai fazer? Bom, vai iluminar para já certas modificações introduzidas pela Primeira República. Não toca ainda na lei do divórcio, curiosamente, embora a partir de 1935 comece a haver na Assembleia Nacional uma discussão dos deputados do Partido Único União Nacional para justamente acabar com a lei do divórcio republicana, mas só em 1940, eu que hoje já falarei sobre isso, é assinada uma concordata entre o Estado de novo e o Vaticano para proibir o divórcio em todos os casamentos, ou seja, os casamentos religiosos, mas que eram o grosso, ou a maioria dos casamentos em Portugal. Todavia, recuando um bocadinho, logo em 1933, como se sabe, o Estado de Salazar legaliza ou legitima o seu novo regime através de uma constituição. Nessa constituição, desde logo há um artigo que diz que não serão permitidas, portanto, discriminações relativamente, em razão, era como se dizia, da raça, que era um dos termos que era utilizado, em razão da fortuna e em razão do sexo. Logo a seguir vinha uma cláusula pequena, que era bastante grande, que dizia exceto quanto às mulheres, a sua função maternal, biológica, de natureza, era o termo, e o seu lugar, devido ao seu lugar no seio da família. Ou seja, uma questão biológica, a sua natureza, e a função que lhe era atribuída unicamente também por Estado Novo, que era a função no seio da família, faziam com que houvesse desigualdades que deveriam permanecer. E isto é muito importante, porque ao mesmo tempo que há esta constituição que diz não haver qualquer discriminação em relação, em função do sexo, claro que foram introduzidas todas as desigualdades, ou reintroduzidas, aquelas que não tinham sido abolidas pela Primeira República, não é? E que se mantém durante todo o Estado Novo. Desde logo, em 1939, há um novo Código de Processo Civil que mantém uma lei que já vinha de antes, que era já anterior, que é terrível, que é a lei de depósito da mulher casada. O que é que significava esta lei de depósito da mulher casada? Significava que como o chefe da família era o marido, sempre, se ela, por exemplo, sofresse maus tratos, ou os filhos sofressem maus tratos, e que ela decidisse sair do lar conjugal com os filhos, os tribunais podiam exigir que ela voltasse ao lar conjugal. Portanto, estão a ver que isto era uma coisa absurda. A Teresa Beleza, que tem uma tese de doutoramento sobre a situação das mulheres do ponto de vista jurídico, não só, mas também jurídico, diz que é como se a mulher fosse um fardo, um fardo que era depositado, porque era assim que dizia a própria lei, depósito da mulher casada no lar conjugal. E, evidentemente, continuaram todas estas desigualdades. E agora, como querem falar da resistência? Eu já falei da resistência das mulheres na Primeira República, da grande desilusão que elas tiveram, e agora tem de se falar num aspecto da história de Portugal que tem muito a ver com a ditadura, que é o facto das segundas e terceiras vagas feministas não terem atuado em Portugal. E isto porquê? Porque desde 1926, pelo menos, se contarmos a partir da ditadura militar, até 1974, as mulheres que resistiam, que atuavam contra o regime, quer militar e depois, sobretudo, o regime de Salazar e mais tarde de Marcelo Caetano, faziam-no no seio dos partidos clandestinos que lutavam contra o regime, sem haver especificidade da luta das mulheres. Isto é muito importante, porque, como sabem, as lutas feministas, a partir, pelo menos, da primeira vaga, não é? A tal das sufragistas, sobretudo, depois tem uma evolução ao longo dos anos nos países democráticos e, por exemplo, nos anos 60, há uma vaga que se apercebe que tem de haver organizações específicas femininas. Isto é só para dar muito, portanto, para pintar muito rapidamente a origem, por exemplo, em França, mas não foi só em França, foi também nos Estados Unidos, na Alemanha, os movimentos estudantis nos anos 60, 68 e 69, foram, sobretudo, movimentos que depois divergiram para movimentos trotskistas, marxistas, leninistas, maoístas ou anarquistas. E depois também alguns castristas, digamos, devido à Revolução Cubana. Mas, acaba o maio de 68 e muitas das mulheres que estavam organizadas nessas organizações resolveram criar elas próprias organizações feministas. É daí que nasce, por exemplo, em França, o MLF, Movimento de Libertação das Mulheres. E, porque, percebem-se de uma questão, dizia-se sempre, por exemplo, em Portugal, que para lutar pelos direitos das mulheres havia primeiro que derrubar a ditadura. Coisa que é verdade. Em ditadura não se podia lutar pelos direitos das mulheres, porque era uma ditadura também discriminatória relativamente às mulheres. Por isso, as mulheres que lutaram contra o regime, lutaram primeiro para derrubar a ditadura, sem que houvesse uma luta específica das mulheres. Isto é muito importante porque faz parte da história portuguesa, porque depois a segunda e terceira vaga do feminismo, que no resto da Europa e noutros países democráticos existiram, em Portugal não existiram, até 1974. Depois já posso falar um pouco a seguir, se quiserem, mas interrompa-me em qualquer altura também. Já agora queria dizer, marcar aqui um aspecto importantíssimo. Eu há bocadinho disse-vos que a Primeira República, que não foi democrática, não concedeu o voto às mulheres, porque achava que, sendo assim, se elas votassem, provavelmente os monárquicos ganhariam, ou os antirrepublicanos. Ora, Salazar fez precisamente o contrário. Aliás, já a ditadura militar fez o contrário. A ditadura militar foi o primeiro regime, em Portugal, curiosamente, a conceder, conceder quer dizer, eu utilizo o termo porque isto não tem que ser concedido, não é? Mas eu concedo, porque era assim que era dito. O voto das mulheres nas juntas de freguesia, em 1931. Mas foi a primeira vez que mulheres pudessem votar no que é que sejam. Bom, o Estado Novo, em 1933, estabelece o voto das mulheres também para a Presidência da República e para a Assembleia Nacional, evidentemente, desde que pagassem determinada contribuição, predial, por exemplo, no caso de serem ricas, ok, e de terem determinada instrução, o liceu e a universidade. Portanto, não quer dizer que tivesse havido voto universal, muito pelo contrário. Mas, curiosamente, foi o salazarismo que estabeleceu o voto para a Assembleia Nacional, e não só para as juntas de freguesia, mas para a Assembleia Nacional e para a Presidência da República. O que é interessante é que em 1934 há eleições para a Assembleia Nacional, onde se candidatam já três mulheres. E este aspecto é interessante porque eu anoto muito, não sei se depois querem falar sobre isso, porque parece uma contradição em termos. Ou seja, o Estado Novo manteve todas as desigualdades entre homens e mulheres. E, sobretudo, criou funções diferentes para homens e mulheres. Os homens ganhariam o salário fora de casa, as mulheres deveriam ficar em casa para cuidar dos seus lares. Também o destino das mulheres, em geral, era o casamento e rapidamente terem filhos, e muitos filhos. Evidentemente que o Estado Novo apercebeu-se que tinha de ter uma elite feminina e criou-a. E dessa elite feminina até pensou o seguinte, uma parte dela tem de se manter solteira, para melhor se dedicar às tarefas da elite feminina. E porquê é que ele precisava de uma elite feminina? Para cuidar daquelas tarefas que se consideravam sempre femininas, a educação e a assistência social. Por outro lado, ao criar as organizações femininas, a Obra das Mães, em 1936, e a Universidade Portuguesa Feminina, organizações estatais, o Estado Novo precisou de criar dirigentes para essas associações. E, portanto, foi ele também que criou uma elite feminina. Isto é interessante porque no marcelismo isto vai ter importância. E depois, mesmo no 25 de Abril, pós-25 de Abril. Portanto, de um modo geral, as mulheres que lutavam resistiam contra o regime, a resistência das mulheres, foi praticamente até 1974, foi englobada ou no Partido Comunista e mais tarde nas organizações de esquerda radical ou mesmo de luta armada. Mas sempre com aquele objetivo, primeiro tem de se derrubar a ditadura. Como ao mesmo tempo essas organizações eram anticapitalistas e comunistas, marxistas-laninistas, diziam, e depois temos de lutar pelo socialismo. Porque não basta derrubar a ditadura, tem de se derrubar o capitalismo. E as mulheres só serão verdadeiramente livres no socialismo, e nem no socialismo, que é a etapa até ao comunismo, só no comunismo é que serão livres. E nós, mulheres, teremos de combater ao lado dos homens pelas reivindicações de todos e não por reivindicações femininas. Não sei sequer que eu agora fale já no 25 de Abril ou fale de alguns aspectos ainda do Estado Novo. O que é que prefere? Sobre, por exemplo, porque no Estado Novo havia leis terríveis, que é, por exemplo, as mulheres não podiam ser diplomatas, não podiam ser juízas, não tinham capacidade para isso, segundo o regime. E é muito interessante porque depois do 25 de Abril, e hoje ainda, neste momento, há mais mulheres não só doutoradas, não só que concluem os seus cursos, como há mais mulheres juízas, e também há uma nova categoria de trabalho, que até teve de se arranjar um nome, que era embaixadora. Há mulheres diplomatas, há mulheres embaixadoras. Embaixadora porquê? Porque havia já o termo embaixatriz. E o que é que era o termo embaixatriz? Era o que se dava à mulher do embaixador. Portanto, não era ela a diplomata. Por outro lado, havia várias proibições também. Nas obras públicas não podia haver mulheres. E havia outro tipo de discriminações. Por exemplo, as professoras do ensino oficial, que era praticamente todos, todo, tinham de pedir ao Ministério da Educação Nacional autorização para se casar, e tinham de dizer com quem é que se iam casar, para saber se o Ministério da Educação concordava com o futuro marido dessa professora. Porquê? Porque convinha para o Estado Novo que ela se mantivesse na mesma classe social, casada com alguém da mesma classe social. Porque, como ele era o chefe de família, não convinha, por exemplo, que ela tivesse uma classe social superior. Porque é preciso dizer que o Estado Novo também era muito classista. dizia que não ignorava a luta de classes, mas era extraordinariamente classista e hierarquizado. Portanto, as pessoas normalmente, que nasciam numa determinada classe social, tinham muito pouca mobilidade social. Ficavam, por exemplo, o filho do sapateiro, seria sapateiro. E por aí fora. E como também havia uma educação muito elitista, o que o Estado Novo queria é que o grosso dos jovens, das crianças, tivessem pelo menos a quarta classe. Depois até foi, ou nos anos 30, reduzido para três anos, que é o único país do mundo com um regime que diminuiu o número, a escolarização obrigatória. E depois os liceus eram vocacionados para formar aqueles que iriam para a universidade. E seriam os filhos da elite, que seriam a futura elite do governo. Depois, o que é que eu poderei ainda dizer mais? Ah, um aspecto importante. Em 1966, 67, é discutido um novo Código Civil. Eu disse-os há pouco. Eu, aliás, enganei-me na data. Porque eu estava a confundir com o Código dos Crimes Criminal. O Código do SEAB é de 1967. Cem anos depois, é discutido o novo Código e é implementado o novo Código Civil em Portugal. Mas mantém praticamente as mesmas desigualdades. Até porque uma das principais desigualdades é que o homem permanecia o chefe de família. A única coisa que foi extinta, excluída, depois de muita discussão, porque havia juristas que queriam manter, mas aí já houve umas feministas portuguesas muito importantes, como por exemplo a Elina Guimarães, que era uma jurista portuguesa feminista, que lutaram para que fosse removido aquela coisa do depósito da mulher casada, que eu vos disse há pouco. Isso foi removido em 1967. Mas até 1974, por exemplo, a última lei discriminatória só foi eliminada em 1974, já meses depois da revolução do 25 de Abril, pelo Ministro da Justiça, e que era o quê? O homem, marido, podia ler a correspondência privada das mulheres. Estava na lei. Isto ficou esquecido com o 25 de Abril e ainda demorou alguns meses para que fosse abolido. Havia também aquela lei, que é muito falada, que a mulher tinha que, como os filhos, tinham de pedir autorização ao marido para poderem sair do país. Isso manteve-se, mas, como muitas vezes na ditadura acontecia, essa lei acabou por não ser muito cumprida já nos anos 60, por uma razão muito simples. porque era necessário haver imigração, houve a guerra colonial, muitos homens emigraram, até para também não fazerem a guerra colonial, e as mulheres tinham de ir ter com os seus maridos até porque deviam obediência aos seus maridos. E, portanto, já nos anos 60, e sobretudo no período do Marcelo Caetano, há um momento em que as mulheres já deixam de poder de ter necessidade de autorização para saírem do país. Eu, há pouco, foquei aqui um aspecto, e depois calmo-me, porque acho que é interessante também haver debate e questões, falei da necessidade que o Estado Novo teve de constituir uma elite feminina para dirigir as outras mulheres. Ora, Marcelo Caetano, em 1969, tenta fazer ali algumas reformas, o regime mantém-se na mesma, sobretudo devido à guerra colonial, e vai buscar uma mulher que é muito importante em Portugal, que é a Maria Douros Pintacilgo, para que realize um estudo sobre a situação das mulheres. Porque Marcelo Caetano apercebe-se e sabia que a situação das mulheres era completamente absurda em plena Europa. Maria Douros Pintacilgo vai fazer esse estudo, que é muito importante. E porquê Maria Douros Pintacilgo? Porque era justamente uma dessas mulheres da élite do regime. Maria Douros Pintacilgo tinha sido uma das primeiras graduadas da mocidade portuguesa feminina, porque era tão inteligente e culta que até abriram uma sessão na idade para ela poder ser graduada acho que logo aos 15 anos. Também era uma mulher que fazia parte das organizações católicas da ação católica portuguesa. Portanto, que estava habituada a dirigir outras mulheres. E é muito curioso que tenha sido esta mulher a fazer o primeiro grande estudo ainda em plena ditadura sobre a terrível situação das mulheres em Portugal e que depois vai ter uma influência muito grande a seguir ao 25 de Abril. É um caso em que há uma continuidade, se assim se pode dizer. Porque como sabem, o 25 de Abril foi uma ruptura, de um dia para o outro mudou o regime. Mas houve ali algumas continuidades e uma delas foi a questão das mulheres. Porque Maria de Louros Pintacilbo utilizando inclusive esse estudo é ela que vai promover de imediato logo a seguir, ao 25 de Abril, a Comissão da Condição Feminina que hoje é a Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres. E isto é muito importante. Por outro lado, agora, o que eu considero que é o 25 de Abril das Mulheres. O 25 de Abril não vale a pena dizer o que foi porque todas sabem e apreciam, como eu. Mas eu acho que o 25 de Abril não é muito focado pelas grandes transformações que trouxe à vida das mulheres. Desde logo, logo a seguir, uma quantidade de mulheres lutaram em lutas que se pode considerar especificamente femininas. Vou dar assim dois exemplos. Havia muitas empresas de vestuário e de têxteis, mas sobretudo também de empresas de coisas eletrónicas que tinham muita mão de obra feminina que começaram a fazer greves importantíssimas com ocupações de fábricas. E portanto, digamos que é uma luta idêntica às dos operários, às dos homens, mas ao mesmo tempo com características devido ao facto dessas indústrias serem muito feminizadas. Por outro lado, houve um movimento muito grande de moradores e de ocupantes de casas, logo a seguir, ao 25 de Abril. Foi, aliás, um dos aspectos revolucionários, foi a ocupação de casas vazias. E aí intervieram muito, muito, muito as mulheres. Porquê? Porque eram elas que viviam todo o tempo nos bairros da lata. E o que se assistiu é que essas comissões de ocupantes, muitas vezes, vinham mulheres à frente com os filhos e só no dia seguinte, dormiam durante essa noite da ocupação e só no dia seguinte é que iam buscar os maridos para a nova casa. E isso são aspectos que ainda estão por estudar e, portanto, está aqui já um convite a esse aspecto específico que eu penso que está completamente por estudar. saber se houve ou não uma maioria de mulheres. Porque eu até posso estar enganada. Eu estou a falar do que vi, não é? Do que eu própria assisti. E faz sentido que estas lutas sejam mais femininas e feministas também porque são as mulheres que viviam mais em casa e que se ocupavam do chamado lar familiar. Também outra coisa que eu queria dizer é que foi preciso esperar até 1976 para que o Código Civil da ditadura finalmente fosse modificado. Ou seja, primeiro, como sabem, houve as primeiras eleições constituintes para a Assembleia Constituinte, 25 de Abril de 75, durante um ano os deputados, e eu aqui digo mesmo deputados, porque havia muito poucas deputadas femininas, isso é um dos aspectos que também gostaria ainda de focar, que, portanto, a seguir à Constituição de 1976 ser aprovada, uma série de mulheres feministas, uma das quais a Helena Guimarães, da qual eu já falei, mas também mais novas, como por exemplo a Leonor de Beleza, uma série delas que eram de direito, disseram, mas o Código Civil está completamente desadequado à nova Constituição democrática portuguesa. E foi aí que elas não aboliram o Código Civil, mas reformaram de tal forma que ele ficou com um aspecto completamente diferente. Desde logo, a primeira coisa a ser modificada foi que o homem fosse o chefe de família. A resistência das mulheres às lutas feministas pode-se dizer que nascem também depois do 25 de Abril, mas também com muita dificuldade, porque continuava a haver aquela noção de que a luta das mulheres por melhores condições e por mais igualdade deveria primeiro atravessar uma fase ao lado das lutas de homens e mulheres. E só depois é que se podia lutar contra as desigualdades. E por isso mesmo também não houve um desabruxar da terceira vaga feminista, não é? Do movimento de libertação das mulheres. Houve uma organização muito pequena que acabou por definhar, que foi o Movimento de Libertação das Mulheres. Depois houve outras organizações também ligadas aos partidos, ao Partido Comunista e depois também aos marxistas-leninistas. O MDM, o Movimento Democrático das Mulheres e a UMAR, que se autonomizaram o MDM e a UMAR ainda hoje existem e autonomizaram-se relativamente aos seus partidos. a UMAR até modificou, manteve a sua sigla, mas modificou as palavras da sigla, porque era União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, que é muito da época, não é? E hoje é União das Mulheres Alternativa e Resposta. Acho que é União das Mulheres... Olha, eu sei que é AR é Alternativa e Resposta. Agora, de repente, mas aí a Manuela Tavares fez um trabalho sobre o feminismo, pronto, os feminismos em Portugal, é interessante lerem o livro dela, porque justamente ela faz o retrato dessa ausência de movimentos feministas autónomos de mulheres a resistir. No entanto, muitas mulheres resistiram à ditadura, como é evidente. muitas mulheres foram militantes clandestinas e funcionárias, ainda agora acabou de morrer uma, foi a Maria Lourença Capicinha, morreu há dois dias, que foi uma funcionária clandestina que esteve desde os anos 50 até 1974 clandestina e normalmente também já falava-se muito pouco destas mulheres que eram funcionárias, muitas vezes também se ocupavam nos seus, nas casas clandestinas apenas das tarefas femininas, cozinhar, defender a casa, houve muitas mulheres também que participaram nos movimentos estudantis, não é? 1962, 69 e depois ao longo dos anos 70 também em Lisboa, Porto e Coimbra, mas sempre com agendas políticas comuns relativamente aos homens, que era eliminar, acabar com a guerra colonial, atenção que a guerra colonial que normalmente é algo que foi diretamente sentido pela juventude masculina, não é? Porque ela era obrigada a fazer o serviço militar de quatro anos, mas também tocou muitas mulheres, até porque os homens eram pais, eram irmãos, eram namorados e maridos e portanto, por exemplo, desertores, refratários que se exilaram do país, tinham as suas namoradas e muitas delas também os acompanharam, por exemplo, no exílio na Europa para não fazerem a guerra colonial. Outras encarregaram-se das tarefas que até então eram ditas masculinas, o trabalho no campo, elas sempre trabalharam, não é? No campo e nas fábricas, mas digamos que elas ficaram praticamente sozinhas na retaguarda a atuarem e a cuidarem dos filhos e a trabalharem. Porque outra coisa que é muito importante, há a ideia feita, o lugar comum e o mito de que as mulheres na ditadura não trabalhavam fora de casa, o que não é nada correto. Evidentemente que a ideologia do regime dizia vamos fazer com que as mulheres regressem ao lar conjugal, é esse o seu lugar, é essa a sua função, mas na prática como os salários eram miseráveis, as mulheres tinham de trabalhar fora de casa, os maridos e também as crianças, como se sabe, havia muito trabalho infantil. Eu aqui deixava assim porque também não quero estar só a falar porque depois torna-se muito cansativo. E acho que o bate-papo agora é que seria interessante. Então, penso que podemos passar aqui à primeira questão que foi colocada pelo Bruno Brito. Bom dia, doutora Irã Pimentel. Como era a vida, a participação das mulheres na vida associativa durante o regime do Estado Novo? Obrigada. A vida associativa estudantil, é isso, não é? Sim, na vida associativa durante o Estado Novo, sim. Ok. Pronto, eu já foquei um pouco isso. Evidentemente que quando nós vemos as fotografias de 62 e muito mais anteriormente, por exemplo, houve movimentos estudantil importantes logo em 47, não é? Já tinha havido anteriormente, mas em 47 houve em Lisboa um movimento estudantil bastante grande contra a ditadura. Depois, em 56, 57, houve outro movimento estudantil contra o chamado decreto 40.900, que era um decreto que ao fim ao cabo eliminava a liberdade da associação. E, portanto, houve luta contra esse decreto. E foi uma luta até vitoriosa, porque os estudantes até conseguiram que alguns deputados da Assembleia Nacional estivessem ao lado dele e o decreto de facto não foi para a frente. E depois há o grande, mas onde se pode dizer que as mulheres já intervieram foi em 1962. Claro que se nós virmos as fotografias que são muito interessantes, há fotografias na Torre do Tom, quando forem investigar, vejam, tiradas pela PIDE ou por jornalistas ao serviço da PIDE que tiravam fotografias, por exemplo, da greve da fome na reitoria da cidade universitária e aí vê-se mulheres e homens, muito mais, jovens, mas também muitas raparigas. É muito engraçado ver até como elas estão vestidas. Eles, fata e gravata, que é muito interessante. E elas, muitas, tinham aquele tradicional lenço à volta da cabeça, saias compridas porque tinha que se tapar os joelhos, mas houve determinadas mulheres que se, olha, vocês vão ter uma mulher que foi importante e que foi ativa no movimento estudantil de 102, que foi a Maria Emília Bedurado dos Santos, que estará convosco logo à tarde, podem também lhe perguntar porque ela sobre isso vai ter até, pode dizer não o que estudou, mas o que viveu. Houve outras como a Maria Antónia Fiedeiro, pronto, houve de facto já mulheres que intervieram na luta de 62. E como é que elas participaram? Participaram também tal como os homens, não tanto a dirigir, porque isso é outra coisa, e a escrever comunicados, mas muitas delas depois também se ligaram a dirigentes estudantis. Depois, 1969, já é completamente diferente. 1969 pode-se dizer que já há uma influência do Maio de 68, já se está no final dos anos 60, há uma, em pleno marcelismo, já, há uma vontade já não só de lutar pela liberdade associativa, mas também para lutar contra o regime. a luta estudantil torna-se muito mais politizada. E nos anos 70, pode-se dizer, começa em 69, mas também já existia em Lisboa e no Porto, e sobretudo em Lisboa, por exemplo, havia o chamado movimento dos cursos livres, que eram cursos dirigidos pelos próprios estudantes, por exemplo, do marxismo no ISEF, em Económicas, na Faculdade de Direito também, havia cursos livres. Portanto, começou a haver toda uma cultura muito influenciada pela cultura europeia, os estudantes passaram, e esses estudantes passaram a ter, a ouvir as mesmas músicas, as mesmas bandas, o Bob Dylan, o John Bice, isso tudo foi muito importante, não só também as cantigas de intervenção portuguesas, portanto, 69 pode-se dizer que já é uma luta em que estudante, mulheres e homens participam em conjunto. Aliás, no movimento estudantil de 69, como sabem, os jovens residiam muitas vezes em repúblicas, mas as jovens não, muitas vezes residiam em lares freiras, porque elas tinham que ser muito protegidas das ruas, digamos assim, e uma parte de, uma faceta desse movimento de 69 foi justamente luta pela liberdade dessas jovens estudantes poderem sair a qualquer hora dos lares e também participarem da luta estudantil. E vão ver nas fotografias também, que são fontes muito, muito, muito importantes, que se vê, eles tiveram em Coimbra em 1969 iniciativas muito interessantes, foi por exemplo a dada altura darem rosas aos polícias, que é para ver se a polícia não interviem, como interviem, não é? E aí até aparece a Teresa Beleza, muito jovem, com 18 anos, cheia de rosas para entregar à polícia. Pronto, isto são aqueles aspectos episódicos. Não sei se respondi. Eu creio que sim, mas Bruno, se continuas com alguma questão em relação a este assunto, estás à vontade para colocar no set. Se calhar posso passar então a uma próxima questão que vem da Mariana Carneiro, sobretudo no caso das classes mais baixas, o seu papel de género, no sentido de ser a cuidadora e aquela que punha a comida na mesa, entre aspas, e com o apuro paradoxalmente contribui para que as mulheres se emancipassem e participassem das lutas contra a miséria, fome, injustiça, etc. Creio que posso colocar já outra questão para colar a esta aqui também. O Maio de 68 em França teve repercussão em Portugal no sentido da emancipação das mulheres e do movimento maior, envolvimento na mesma luta antifascista. Ok. Creio que por agora podemos ficar assim e temos aqui depois outras questões para abordar entretanto. Mas ainda temos tempo e amanhã está boa. Relativamente à primeira questão da Mariana Carneiro, nas classes pobres. O que acontecia, e aí leiam também a Maria Lamas, que fez um trabalho extraordinário nos anos 50 de reportagem e até de sociologia sobre a situação das mulheres por todo o país, ela deslocou-se a Norte e a Sul de Portugal e verificou de que forma as mulheres das várias profissões, das várias classes sociais, como é que era a sua situação. E é ela que diz as mulheres em Portugal trabalham todas, exceto uma pequeníssima minoria das classes mais altas. Porquê? Porque eu já foquei há pouco, o Estado Novo tinha aquela noção que o salário deveria ser familiar, ou seja, deveria ser ganho para o marido, mas deveria dar para a família, para que ela não trabalhasse fora de casa. Na realidade, o salário familiar era tão miserável que as mulheres todas tiveram que trabalhar fora de casa e ainda ocuparem-se de uma terceira ocupação. Vou dizer, uma mulher, por exemplo, os arrodares de Lisboa que veio da província e vivia num bairro de lata, ainda cultivava a sua pequena horta também no bairro de lata ou ao lado do bairro de lata, além de se ocupar da casa e além de trabalhar fora de casa, sempre com salários muito inferiores e miseráveis e as crianças também trabalhavam. É verdade que nas lutas, por exemplo, contra a carestia de vida, só para dar um exemplo do final da Segunda Guerra Mundial, houve lutas muito importantes contra a carestia de vida e greves também laborais em 43, 43, 44 e 45. E as mulheres, muitas delas, participaram em manifestações, sobretudo naquela zona de Vila Franca de Xir, a Aleandra, em que, e há fotografias também muito poucas, mas há algumas delas encapeçarem manifestações, enquanto que os maridos estavam, por exemplo, nos piquetes de greve nas fábricas. Depois, também há um movimento muito importante a partir dos anos 50, por maiores salários nos campos, dos assalariados rurais do Alentejo e do Ribatejo, pela jornada de oito horas, e aí também houve a participação muito importante de mulheres. Desde logo há aquela figura que é mítica da Catarina Eufémia, que foi assassinada em 1954 pela GNR e que depois simbolizou essa luta das mulheres pelas oito horas de trabalho e por maiores salários. Não sei, pronto, muito rapidamente, relativamente ao maio de 68, evidentemente que teve influência em Portugal. Ou seja, eu por acaso até estava cá, até posso falar por mim, foi quando eu acabei o liceu e depois fui estudar para fora, mas em maio de 68 a censura figurava em Portugal, embora já fosse, por vezes já se escapasse, mas sobretudo uma determinada grupo grande de jovens das universidades e do liceu tinham acesso a línguas e tinham acesso ao que se lia lá fora. Não havia internet, não havia nada disso, mas havia possibilidades de alguns trazerem jornais para estrangeiros e souberam o que é que foi o maio de 68. tenuamente, evidentemente, mas toda aquela revolução posterior ou no discurso de maio de 68, toda aquela revolução cultural como eu disse há pouco foi fundamental e formou também a cultura dos jovens portugueses, sobretudo os jovens mais privilegiados eu diria, mas também é verdade que a partir dos anos 68, 69 e do marcelismo há uma maior democratização do ensino. Ainda não se pode falar de democratização no ensino, mas há mais jovem de outras classes sociais que também já acedem à universidade. É preciso ver que o ministro da Educação Veiga Simão foi ministro de Marcelo Caetano teve como política alargar digamos a entrada de jovens na universidade. Isso tem de ser dito. que isso tenha tido uma influência não só cultural mas também política nos jovens e sobretudo porque os jovens socializaram muito nas lutas studentis. Eu só para dar um exemplo, fala-se muito de 1969 em Coimbra, mas por exemplo de 69 ou de 70 até 74 pode-se dizer que a Universidade de Lisboa as várias faculdades quase todas tiveram fechadas no momento porque eram fechadas ou pela polícia foi o caso do técnico que a polícia até entrou na universidade coisa que normalmente não acontecia como os próprios diretores e o próprio governo muitas vezes fecharam as universidades e sobretudo fecharam as associações de estudantes portanto não houve um movimento tão claro como em Coimbra mas um movimento mais subterrâneo e mais clandestino não só das universidades dos estudantes universitários mas também dos estudantes policiais por exemplo que formaram o MAESLO que é uma organização dos estudantes policiais portanto pode-se dizer que 71 72 73 74 liceus e universidades estavam em polvorosa digamos para tu utilizar o termo e a lutar em clandestinamento e sobretudo muito mais lutas politizadas contra a guerra colonial e contra a ditadura Ok penso que foi muito esclarecedor Podemos passar então a uma outra uma outra questão ainda foi a Mariana a colocar também no que respeita à repressão sobre as e os resistentes antifascistas a violência foi principalmente há alguns períodos particularmente violentas sobre os homens mas muitas mulheres foram sujeitas a uma violência atroz como por exemplo as mulheres do coço Pode-nos falar um pouquinho sobre isso por favor Sim Aliás é um assunto do qual eu gosto muito porque acho que justamente quando se fala por exemplo da ditadura e em qualquer das instituições da ditadura depois também se tem de estudar especificamente de que forma essas instituições atingiram as mulheres por exemplo na questão da assistência social é fundamental a partir dos anos 60 por exemplo a proibição da pílula em Portugal era proibida a pílula quer dizer havia médicos que tinham que passar receitas e só assim se conseguia comprar a pílula portanto uma jovem de 18 anos em 68 tinha dificuldades em comprar a pílula só podia fazer se tivesse uma receita médica e só alguns médicos ou médicas eu até vou falar aí de uma médica que foi muito importante na vida de muitas jovens da minha geração e também na minha que foi a Julieta Gândara uma mulher que tinha sido o Partido Comunista que foi das mulheres que mais tempos teve presa em Portugal por razões políticas que era uma médica ginecologista onde muitas jovens depois dela ser libertada iam ao seu consultório a qual portanto e ela passava receitas médicas mas é muito importante essa essa repressão essa análise da repressão por exemplo da PIDE relativamente às mulheres porque eu penso que a PIDE como o regime em geral como até a própria oposição em geral teve aquela noção de que as mulheres se ocupavam sobretudo do lar e portanto não eram ativas politicamente per se eram mulheres de no caso da oposição de opositores políticos e também só a partir dos anos 60 é que se pode começar a dizer que houve uma visão das mulheres enquanto especificamente e autonomamente lutadoras contra o fascismo por exemplo vou dar um exemplo a PIDE prendia até aos anos 60 funcionários clandestinos em casas clandestinas do partido comunista português ora se essa mulher fosse casada essa mulher presa fosse casada com o homem preso com o qual ela estava na casa clandestina ela até podia ser libertada porque porque era considerado que ela estava adaptada ao código civil de então devia sobretudo a obediência ao marido o problema é que muitas mulheres eram companheiras dos funcionários clandestinos e elas funcionárias clandestinas também e portanto não eram casadas com os homens com os quais estavam na clandestinidade e se fossem presas eram tratadas de forma diferente eram tratadas como comunistas e já não como mulheres de comunistas não sei se me faça entender portanto há uma fase em que elas são mulheres de comunistas e de opositores até haver uma fase já nos anos 60 que eu até enfim com um ar um bocadinho irónico digo que é uma emancipação também na repressão no sentido em que a própria PIDE começa a considerar as mulheres como elementos também comunistas e começa a torturá-las também nos interrogatórios como fazia aos homens pode-se dizer que até aos anos 60 do início até o início dos anos 60 as mulheres eram sobretudo insultadas por exemplo e muitas delas recordam-se disso nos seus testemunhos dizendo o que mais me custou foi chamarem-me prostituta por eu viver com um homem com o qual não era casado numa casa clandestina e portanto eram vilipendiadas eram consideradas como mulheres sem moral e isso era muito complicado era uma tortura psicológica muito importante algumas foram presas com filhos pequeninos e o que é que acontecia a partir dos quatro anos essas crianças que estavam nas células com as mães em Caxias eram tinham que sair da prisão e tinham de ser entregues a familiares e a PIDE também fazia chantagem com essas mulheres dizendo se não tiver familiares se não tiveram a quem entregar a sua criança nós colocamos num arfanato portanto isto também são torturas terríveis agora realmente a partir de 1960 com a prisão das mulheres do Coaçu as salariadas rurais que faziam parte das organizações comunistas comitê local no Alentejo de várias organizações comunistas as mulheres passam a ser torturadas como os homens com alguma especificidade relativamente ao tipo de tortura por exemplo torturas de caráter sexual que também foi utilizado relativamente a homens atenção porque a tortura também é a infração de um tabu um tabu cultural da pessoa não é e um homem ou uma mulher nua face a um torturador mulher ou homem porque também começou a haver mulheres que torturavam evidentemente que isto também é específico e foi muito específico das mulheres muitas delas nos anos 60 começam a descrever foram despidas e que tiveram de limpar as suas necessidades e a sua menstruação que era algo que aparecia muito ou não aparecia de todo ou aparecia logo durante os interrogatórios com a própria roupa portanto este tipo de brutalidade também foi específica das mulheres as mulheres doco-se porque assalariadas rurais muitas delas tinham familiares que nem sequer as podiam visitar também naquele período interrogatório ninguém podia visitar nenhum preso mas mesmo posteriormente portanto eram mulheres cujos familiares nem podiam deslocar-se até Lisboa porque não tinham dinheiro para isso e ninguém se preocupava com elas não conheciam advogados da oposição mas advogados e portanto era muito fácil para a PIDE torturá-las e de facto muitas delas foram torturadas também por mulheres da PIDE PIDE é essa que também se emancipou com muitas aspas porque a partir de 1962 as mulheres que estavam na PIDE eram todas secretárias escriturárias autofonistas e passaram a ser também do chamado serviço de investigação e portanto passaram a agentes e havia uma que era muito conhecida que era a Magdalena que chegou a chefe de brigada e mais outras também chegaram a chefe de brigada não sei se respondi eu creio que sim novamente se alguma destas questões ainda levantará alguma curiosidade após a resposta esteja à vontade para nos dizer no chat se calhar agora passamos para uma questão da Cristina a Cristina pergunta se a professora sabe da existência de algum movimento de resistência levado a cabo por grupos de professoras e se calhar aproveito para para juntar uma questão novamente do Bruno que pronto de facto fica esclarecido com a questão anteriormente e pergunta como é que era a participação das mulheres em associações culturais ou recreativas Deada Muito obrigada Olha eu acho que todas estas últimas perguntas todas são interessantes algumas já estão estudadas e outras não estão estudadas e por isso acho que no mestrado é muito interessante levantar essas questões Pô Irene Permites-me interromper só para apanhar essa tua frase desculpa lá queridos alunos mas se tu com isso pudesses também dar aqui opá para já obrigada pelas tuas intervenções que estão a ser magníficas como sempre muito 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 bom Obrigada eu uma ação dos estudantes estudantes de mestrado e portanto está a ser incrível mas uma das coisas que eu queria perguntar e que estava a tentar ficar calada também mas é um bocado isso as pessoas gostam áreas as áreas em que tu tens trabalhado são sempre áreas muito sedutoras e neste momento temos um conjunto de alunos e de estudantes e de investigadores que querem ingressar mais ou menos nesses domínios e portanto se tu também partilhasses um bocadinho quais é que são as tuas leituras e as perspetivas que tu vês em termos de oportunidades de investigação coisas que faria sentido neste momento serem investigadas para nós cada vez mais somos um coletivo que tem que trabalhar estas áreas e eu acho que era também muito interessante como ias pegar um bocadinho nisso desculpa a interrupção mas acho que era mesmo atalho de foice exatamente eu já há pouco também não sei se estavas aqui eu já foquei alguns aspectos alguns que são que são de estudar pronto porque há muita coisa e sobretudo neste campo relativamente às mulheres para não falar de outros evidentemente mas relativamente por exemplo ao movimento de professoras como eu disse há pouco evidentemente que as professoras e não só vou dar o caso das enfermeiras porque eu não foquei há bocadinho porque são tantas questões mas por exemplo as enfermeiras até 1962 dos hospitais civis não se podiam casar ora isto era até uma contradição vou só já falo das professoras mas vou falar das enfermeiras porque acho que isto é importante já está estudado mas também é interessante por exemplo ir à procura de casos concretos de professoras como é que elas lutaram contra o regime e muitas delas lutaram até pessoalmente porque por exemplo queriam-se casar tinham namorados e queriam casar-se e houve um debate até no seio do regime que foi de tal maneira importante onde a igreja católica até entrou porque o próprio regime e a igreja católica tinham como destino para as mulheres o casamento e agora estava-se a proibir o casamento a uma categoria profissional que eram as enfermeiras dos hospitais civis não dos privados os privados tinham outras normas e a própria igreja lutou contra isso e o que é certo é que em 1962 elas puderam casar-se mas até então como é que elas lutaram contra isso? Muitas delas casavam-se em Badajoz porque era assim ser companheira sem se casar era terrível em Portugal porquê? Porque todas as crianças nascidas dessa dessa relação eram ilegítimos e não tinham direito a nada não é por acaso mas o que uma das primeiras questões no 25 de Abril não foi até os salários não foi até questões muito políticas as primeiras duas grandes manifestações foram pelo divórcio houve um comício muito importante com uma mulher a falar embora todos os assistentes fossem homens no pavilhão dos desportos em 1900 acho que foi em maio de 1974 vale a pena também estudar isso a luta contra o divórcio porque Portugal continuou com uma concordata mesmo depois do 25 de Abril mas negociou essa questão negociou uma alteração à concordata na questão do divórcio porque foi uma das primeiras manifestações públicas logo a seguir ao 25 de Abril e também nessa manifestação pública em que se exigia o divórcio também acabar com os filhos ilegítimos porque era uma coisa terrível ser filho ilegítimo ao filho de pai anónimo não tinham pais as mães quase sempre tinham pais muitos não tinham depois não tinham direito a nada incógnito não era como se suponha eram os filhos incógnitos a quantidade deles e justamente se forem ver essa manifestação que está na RTP portanto a parte histórica da RTP vêem uma mulher a falar do divórcio mas muito mais fala ela dos filhos ilegítimos acabar com o horror do filho ilegítimo tanto que acabou-se não há filhos ilegítimos desde essa altura em Portugal as professoras muitas delas também lutavam como eu disse no seio da oposição mas não especificamente em lutas de professoras só as enfermeiras pode dizer que lutaram especificamente pelo casamento até houve enfermeiras que devido a essa questão a essa luta foram presas e duas delas duas irmãs uma delas casada que já faleceu casada com o historiador António Boscoelho a Isaura foi presa pela PIDE e tornou-se comunista segundo ela própria conta depois na própria cadeia ela diz eu a única coisa que eu estava a tentar era lutar pelo casamento das enfermeiras porque ela era enfermeira depois em relação às associações culturais da mesma forma estudem essa parte estudem se havia mais mulheres ativas ou quantas mulheres ativas nas coletividades porque as coletividades é um campo que está por estudar e que foi importantíssimo na luta contra o regime foi através de coletividades legais que muitos opositores ao regime lutaram por exemplo fazendo classes de alfabetização outros que eram analfabetos aprenderam a ler e a escrever e através das bibliotecas das coletividades que tinham aspectos culturais muito importantes desde o teatro às bibliotecas foi a partir daí também que ganharam consciência política e não é por acaso que as coletividades todas cooperativas por aí a fora eram atentamente vigiadas por informadores da PIDE penso que houve mulheres sei sobretudo a partir dos anos 60 que é o que eu conheço melhor até de ter vivido mas aí também é muito interessante ver o que é que se passou porque não se esqueçam que a maioria dos analfabetos em Portugal eram as mulheres e as coletividades culturais tiveram um grande papel também a esse nível Muito bem Obrigada Passaremos agora à questão levantada pela Andréia Rodrigues Poderia falar-nos um pouco da questão do aborto durante o Estado Novo Houve realmente mulheres a serem condenadas pela sua prática e depois de calhar passamos damos um salto para os comentários do Facebook da transmissão no Facebook que eu estou a receber no meu telemóvel mas passaremos depois desta questão Obrigada Bom o aborto era proibido era considerado um crime segundo o código do processo criminal o que não queria dizer que as mulheres não abortassem ou seja para o fazer invasiam no clandestinamento e muitas delas morriam ou ficavam até portanto com deficiências gravíssimas devido aos métodos clandestinos que usavam não só de parteiras mas também delas próprias que muitas vezes no campo elas próprias faziam abortos a si próprios portanto era um aspecto absolutamente terrível mas tanto que o regime sabia que por exemplo a Maria Luisa Vanzelera que era uma das pessoas da élite do regime ou seja ela foi dirigente da obra das mães e comissária nacional com a Maria Guardiola da Mociidade Portuguesa da Feminina e ficou responsável a partir de 1962 pelas maternidades públicas portuguesas a política dela e dessas maternidades era no sentido que as mulheres a maior parte delas deviam ter os filhos em casa no lar familiar familiar aliás nem precisavam de fazer muita propaganda disso porque era o que acontecia não é por falta de condições e para os as maternidades só deveriam ir os casos médicos já com problemas ou evidentemente as mulheres mais ricas mas essas quase todas tinham maternidades privadas onde iam ter os seus filhos e essa mulher Maria Luisa Vazeler foi também deputada da Assembleia Nacional e levou a cabo um estudo que é muito interessante outro aspecto para estudar sobre o aborto em Portugal ou seja ela própria para acabar com o que ela dizia esse terrível crime primeiro teve que estudar minimamente o que é que estava a passar em Portugal a Andréia está a estudar isso a Andréia está a fazer até isso pronto então isso é muito interessante porque essa mulher fez esse estudo justamente nas maternidades que ela controlava e fê-lo através das mulheres que chegavam ao hospital devido ao aborto e vê-se através ela depois até fala na Assembleia Nacional sobre isso é muito interessante esse bom mas está a ser estudado ainda bem porque também há outro aliás o estudo sobre o aborto também há outro de 1940 do próprio Álvaro Cunhal que é a tese de licenciatura dele de direito ele estava preso mas pôde em 1940 pois foi preso novamente em 1949 mas pôde ir fazer sobre prisão defender a sua tese na altura havia teses de licenciatura e foi também sobre o aborto também é muito interessante está publicado estudar essa questão depois há muitos médicos do regime sobretudo médicos católicos porque havia uma associação de médicos católicos que também falam muito sobre o aborto e que mostram que ele era muito praticado evidentemente que ele que as mulheres incorriam da prisão mas não está estudado quantas mulheres foram realmente presas porque lá está isso aconteceu também já depois do 25 de Abril não é? porque o aborto foi também muito quer dizer a despenalização do aborto foi muito tardia em Portugal e foi difícil teve ser sujeita a dois referendos e a Assembleia da República não não estudou portanto não não legislou como deveria ter feito mas isso sou eu já é a minha o que eu o que eu acho e portanto há que estudar todos esses homens porque isso também está muito ligado a um um debate que vinha já dos anos 30 sobretudo nos anos 30 e 40 que é o debate eugénico da eugenia e acho que é muito interessante estudar isso não sei se respondi não quis também responder muito eu já fiz algum um bocadinho de estudo sobre isso mas tem de ser estudado evidentemente aprofundadamente e por isso Ângela avance com toda a confiança muito obrigada penso que a Andreia ficou escraxida a Andreia Andreia sim se necessitas de alguma mais alguma questão queres levantar estás à vontade e também pode contactar comigo pronto eu posso lhe dar depois especificamente algumas pistas bom então penso que posso passar então para algumas estão a ser feitas algumas observações quer no chat aqui do Zoom quer no chat do Facebook posso ler algumas para fazer aqui uma pausa também nas próprias questões o Caué Rodrigues diz que ainda sobre o tópico do papel das mulheres na resistência ao fascismo importa relembrar a memória de Maria Lourença Cabecinha que nos deixou esta semana militante do PCP que teve várias tarefas na condicionidade na região de Valentejo e que no POR 25 de Abril acompanhou o processo da reforma agrária na mesma região já tinha feito esta menção anteriormente Adolfo Coeto coloca uma questão existiu alguma relação especificamente entre as mulheres portuguesas da oposição e organizações femininas dos movimentos de libertação das colónias como a organização das mulheres angolanas OMA isso é uma pergunta olha é outra questão que tem que ser estudada eu penso que não eu penso que não porque por uma razão a política do PCP relativamente e foi o primeiro partido a ter uma política relativamente às colónias que é só aliás as colónias são focadas só no no programa do PCP de 1956 mas inicialmente o PCP teve uma política de fomentar o partido comunista nas colónias ou seja por exemplo chegou a haver em Angola o partido comunista angolano que era um partido comunista a Julieta Gênera por exemplo foi uma das foi acho que foi uma das participantes desse movimento comunista mas a partir do portanto da luta de libertação nacional de 61 já um pouco antes a política do PCP foi o PCP luta aqui há uma solidariedade com os movimentos de libertação também mais tarde os movimentos da esquerda radical tem mas a luta é dos movimentos de libertação e portanto eu penso que não houve em termos de relacionamento partidário por exemplo entre a OMA de Angola e organizações de mulheres mas posso estar enganadíssima não sei se é MDM se o MDM quem poderia ter tido na altura porque já vinha de antes do 25 de Abril teve algum relacionamento com a OMA a não ser de solidariedade pronto e divulgação da luta das mulheres nos movimentos de libertação mas outras outro assunto que está por estudar muito bem posso ter mais uma observação porque fiz aqui uma pequena pausa no Facebook Vanessa Calvacanti diz-nos é importante registrar a participação das mulheres e especialmente nas artes como formas e expressões da resistência pronto deixo aqui a nota que esta tarde ainda teremos uma mesa exatamente sobre a importância da cultura e acho que é uma questão que pode voltar à baila mais logo parece-me que encaixa muito bem nas duas mesas mas que será também super relevante levantá-la na parte mais desenvolvida nesse aspecto exatamente literatura também não é só pronto literatura também é arte mas pronto literatura teatro pronto por aí fora exatamente temos aqui mais uma questão da Mariana Carneiro que nos pergunta considera que dentro dos partidos políticos e dos movimentos antifascistas era manifestamente reduzido o papel do género imposto às mulheres na sociedade e pelo regime em particular eu agora pode repetir posso sim considera que dentro dos partidos políticos e dos movimentos antifascistas era manifestamente reproduzido o papel de género imposto às mulheres da sociedade e pelo regime em particular eu não digo o que era imposto ipsis verbis ou seja mas é muito aquela questão da hegemonia de que o Garamos se fala a hegemonia da classe dominante e neste caso do poder dominante do regime dominante evidentemente que em termos de mentalidades até porque isto já vem atrás a mentalidade a recusar a figura de género e a especificidade de género também existia na oposição ao regime e portanto havia muitos opositores ao regime que até não estavam muito contentes que as suas mulheres atuassem porque não tinham tempo para reuniões porque tinham que se ocupar do lar conjugal e da educação não sei se me faço se não estou a exprimir bem eu própria no exílio em França assisti e noutra geração que a minha já é outra assisti que as questões de género estavam completamente postas de lado e que a mentalidade do próprio regime estava nos jovens por exemplo desertores que foi uma coisa que para mim foi extraordinariamente fiquei atónita porque nós na altura que era muito jovem e eu achava que assim como eram contra o regime a pontos de terem desertado também seriam contra a ideologia de género do regime coisa que não era completamente verdade não era verdade e por isso as mulheres também tinham que lutar para contra essa desigualdade mesmo no seio da luta contra o regime vou aproveitar este aponte ainda bem que viemos aqui parar porque a Dulce faz-nos uma questão que provavelmente há de ser das últimas aqui da manhã e que faz todo esse sentido passam-se quase 90 anos desde o início da ditadura do Estado Novo 90 anos mas continuamos nós mulheres a ter que mostrar o nosso papel na sociedade porque infelizmente ainda lidamos com atitudes mágicas para si quando é que haverá a desejada igualdade isso já não é a pergunta à historiadora para já a ditadura não foi 90 anos foi longuíssima foi a mais do Estado Novo o Estado Novo quer dizer se se contabilizar a partir de 26 da ditadura militar do golpe de Estado são 48 anos coisa que é importante e é por isso que eu foco agora nós vamos fazer este ano creio que em fevereiro agora não me lembro muito bem o Estado Novo acho que deve ser em maio pois deve ser em maio se se contar a partir de vamos fazer 48 anos de democracia ou seja no final deste ano já temos mais tempo de democracia do que de ditadura o que de qualquer maneira também é muito é muito é muito bom não é e foi a ditadura mais longa do mundo penso eu da Europa certamente mas foi 48 anos sobre essa pergunta eu acho que temos que continuar a lutar e a luta feminista eu sou feminista luto também pela por maior igualdade pela igualdade entre homens e mulheres e essa igualdade não é só de salários que ainda não não existe de ordenados que ainda não existe é sobretudo eu costumo muito focar essa questão é uma luta pelo tempo das mulheres porque as mulheres têm muito menos tempo para tudo porque são elas que se encarregam ainda hoje do grosso das tarefas domésticas muitas dessas tarefas não são partilhadas e devido a isso as mulheres não têm tempo sequer ou nem têm possibilidades para assistirem por exemplo a reuniões nos seus locais de trabalho e é por isso uma das razões também pelas quais as mulheres que são a maioria das doutoradas depois não são ou são uma minoria bastante pequena ainda nos postos de administração nas nos na direcção das universidades e por aí fora é a questão do tempo e essa questão só se vai resolver quando todas as tarefas que os seres humanos têm de cuidar dos pais cuidar dos filhos educar e por aí fora sejam compartilhadas depois evidentemente eu estou a falar no melhor dos mundos que mesmo assim é o nosso mundo mundo esse ou portanto país esse democrático que tem leis no sentido de aprofundar a democracia e a igualdade entre homens e mulheres porque em certos países como se sabe as mulheres ainda são tratadas de uma forma terrível e portanto também temos de ter essa solidariedade quando é que isto vai acabar quando é que houver foi a sua pergunta não é? não sei sei que por enquanto ainda não há igualdade entre homens e mulheres nem nas sociedades ocidentais democráticas e muito menos em outras sociedades ok muito bem penso que podemos ficar por aqui pelas questões a não ser que alguém queira levantar alguma agora antes de terminarmos esta mesa mas de qualquer modo creio que creio que a sua participação e o seu testemunho aqui foi fulcral para conseguirmos começar este dia que tratará sobre Abril e as resistências de Abril e para falar sobre a mulher e o seu papel nestas resistências e estamos muito escravos pela sua participação e pronto seguramente será uma última vez e vou tentar participar eu posso utilizar o mesmo claro que sim vou tentar não em todas as palestras mas vou tentar participar nas mesas redondas que puder a próxima é ao meio-dia não é? a próxima começa ao meio-dia sim agora teremos um pequeno intervalo portanto podem ir tomar café e tomar o vosso final moço e retoparemos de seguida e muito obrigada pelo convite e bom trabalho a todos e a todas muito obrigada muito obrigada então regressamos daqui a nada ao meio-dia com a mesa homossexualidade e resistência com licença e não é? Legenda Adriana Zanotto 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 E o Cândido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E ainda esta semana Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto